Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, eu estou percebendo que muitos de vocês estão com um problema quando vai liberar o acesso do seu caixa tem. Eu recebi algumas mensagens no Instagram de alguns inscritos que estão falando que não estão conseguindo liberar o acesso do seu caixa tem. Quando vai liberar o acesso, pede todas as etapas normalmente e vocês fazem o procedimento tudo correto. Então, ao fazer o procedimento tudo correto e liberar o acesso, aparece essa mensagem que o editor vai estar mostrando agora. Atenção, você será redirecionado ao login para ajustar o seu acesso. Bom pessoal, aparece essa mensagem e quando clica em Entendi, volta para a tela pedindo para liberar o acesso do seu caixa tem. Mesmo que o acesso já for liberado, mas volta para aquela parte onde você precisa estar liberando o acesso. Muitas pessoas, pessoal, estão fazendo o mesmo procedimento 3, 4 vezes e mesmo assim não estão conseguindo liberar o acesso do caixa tem. Então, vou estar ensinando a vocês possíveis métodos que podem estar ajudando a resolver esse problema. Pessoal, mas eu já convido todos vocês para estar deixando o like, se inscrevendo no canal, se caso você ainda não for inscrito. E também ativa o sininho das notificações, porque é muito e muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Bom pessoal, como vocês estão vendo, eu estou logado aqui na minha conta do caixa tem. Então, se você estiver logado na sua conta, você precisa sair dela. Para você sair da sua conta, você precisa acessar esses 3 pontinhos ao lado direito e logo em seguida você vai clicar em sair. Quando você sair da sua conta, pessoal, vai voltar para essa tela pedindo para você informar o seu CPF e a sua senha. Bom pessoal, para você estar resolvendo esse problema, o que vocês devem estar fazendo? Primeiro pessoal, você vai clicar nesses 3 pontinhos ao lado direito da tela. Pessoal, lembrando, vocês deverá sair e vir para essa etapa onde está agora, ok? Então, se estiver nessa etapa, você vai clicar nesses 3 pontinhos ao lado direito da tela. E quando você clicar, pessoal, aqui vai estar mostrando se você está logado no seu Google Chrome ou no internet. Para vocês que não sabem, quando você entra no seu caixa tem, você não está apenas entrando no aplicativo do caixa tem. Mas sim, você estará entrando em um navegador ou no Google Chrome ou no internet. Bom pessoal, o que vocês devem estar fazendo? Se você estiver no Google Chrome, porque provavelmente primeiro o caixa tem te direciona ao Google Chrome. Então, se você estiver no Google Chrome, vai estar mostrando exatamente assim que o meu está agora. Então pessoal, o que vocês deverá fazer é mudar do Google Chrome para o internet. Aí você pode falar, mas aqui não tem a opção de mudar do Google Chrome para o internet. Então pessoal, preste atenção no que você vai estar fazendo. Bom pessoal, aqui não tem a opção de mudar do Google Chrome para o internet. Então, para você fazer isso é muito simples. Você vai acessar as configurações do seu celular. Logo em seguida, pessoal, você vai procurar esse nome aplicativos. Então, você vai clicar e vai rolar para baixo até encontrar o Google Chrome. Quando você encontrar, você vai dar um clique em cima e vai desativar ele, beleza pessoal? É isso mesmo, você vai desativar o Google Chrome. Quando você desativar o Google Chrome, você vai estar voltando lá no seu aplicativo do caixa tem e ele vai estar relogando automático. Bom pessoal, quando ele relogar novamente, para você ver, a tela já mudou. Então, você pode estar clicando nesses três pontinhos aqui ao lado direito e para você ver, aqui já não está mais no Google Chrome. Então, você pode clicar nesse nome embaixo, abrir na internet. Você vai dar um clique e ele vai vir para essa etapa onde vai estar pedindo para você informar o seu CPF e a sua senha. Bom pessoal, aqui agora você vai informar o seu CPF em cima e a sua senha embaixo. Quando você informar o seu CPF em cima e a senha embaixo, você vai marcar essa caixinha não sou um robô. Quando você marcar essa caixinha não sou um robô, você vai estar fazendo o login na sua conta do caixa tem. Bom pessoal, presta atenção, se você não tem o aplicativo internet instalado no seu celular, para você que não sabe qual é o aplicativo internet, é esse aqui que a setinha está mostrando agora. Esse é o aplicativo internet. Se você não tem esse aplicativo no seu celular, não se preocupa porque mesmo que você não tenha, mas o caixa tem irá te direcionar ao site internet, ok? Então, você vai fazer o login e logo em seguida, pessoal, ele vai estar entrando na sua conta do caixa tem. Bom pessoal, quando entrar na sua conta do caixa tem, você pode fazer o procedimento de estar liberando o seu acesso normalmente. Pessoal, tenho certeza que quando você fazer esse procedimento que eu acabei de mostrar no vídeo, você irá conseguir estar liberando o acesso do seu caixa tem normalmente. Pessoal, eu não vou estar mostrando aqui no meu aplicativo do caixa tem, porque o meu aplicativo já está com o acesso liberado. Mas com esse procedimento, eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui! Tchau, tchau.